Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Neste vídeo você terá as principais informações do reprodutor girleiteiro Galidab. E já te peço um joinha para a gente começar e fortalecer o canal. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sininho das notificações para receber vídeos diários às 18 horas. Galidab. Nasceu no dia 19 de agosto de 2003. Registro. Dab 249. Pai. CA Sansão. Registro. KCA 472. Quem eu amei meu coração já não... Mãe. Rolanda Grifical. Registro. D2420. Vaca que teve lactação de 7.775 quilos de leite, 365 dias. Eu venho vindo de uma querência distante. Gali era de criação do Dirceu Azevedo Borges, em memória da Central Nova Índia Genética, de Uberaba, estado de Minas Gerais, Brasil. Meu sonho é ganhar um beijo. Reprodutor que possuía pelagem clara, de excelente estrutura corporal, com ampla abertura entre peito, ótima capacidade respiratória e digestória, boca e espelho nasal largos com narinas dilatadas, boa caracterização racial, pescoço forte com bons ligamentos. O pinho era bem grande, linha dorsal plana e forte, com garupa angulosa, costelas bem separadas e longas, aparelho reprodutivo curto e bem corrigido. O seu pedigree é composto por animais de grande destaque das fazendas Campo Alegre, Calciolândia e 3R. Está com um PTA leite de 708 quilos, com 88% de acurácea, com base em 24 filhas avaliadas em 14 fazendas, de acordo com a Embrapa e a BCGIL em 2023. Com esse resultado, está ocupando a posição de número 7, no sumário geral. É genotipado A2A2 para beta caseína, código da proteína do leite que nesse caso indica redução a alergias com melhor tempo de digestão no organismo. Observação, é deca 9 para genoma de parentesco, o que indica que está entre os 90% menores para grau de sangue de parentesco no geliteiro. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.